Jéssica Ateira assinou-lou publicamente o aniversário do Diogo Amaral. Nos redes sociais, a atriz partilhou uma fotografia em que o ator só escou o filho de ambos, Oliver, de 2 anos. Como legenda, Jéssica Ateira escreveu, 40 anos. A resposta do aniversariante surgiu, muitos depois, da secção de comentários daquela publicação no Instagram. Amt, afirmou, numa mensagem escrita originalmente em inglês. Veja a imagem em questão e a resposta do ator na nossa galeria. Esta resposta de Diogo Amaral pode indiciar que o casal, cuja separação foi anunciada em setembro de 2019, está efetivamente a dar uma nova oportunidade ao amor. Aliás, essa hipótese já tinha sido levantada pela própria atriz, durante a entrevista que deu, a 6 de outubro passado, a Julia Pinheiro, na SIC. E tudo aconteceu depois de ter sido surpreendida com o vídeo do pai do seu filho. Queria mandar um beijinho grande para o Diogo. Está em casa neste momento com o meu filho. Com o nosso filho mas eu digo sempre que é meu. Está doente. Sei que lhe custa imenso fazer este tipo de vídeos. Começou por dizer Jéssica Ateira. Ele é um bicho domático e que muito facilmente é interpretado como arrogante e em mal educado. Mas não. É só uma pessoa sensível e envergonhada. As pessoas não têm a noção, mas fazer este videozinho. Afirmou ainda. Enquanto a atriz ia falando, Julia Pinheiro brincava com os dedos, querendo saber se eles estavam, de facto, novamente juntos. Tudo o que é família. Quando existe uma família. Não sei. Não sei. Disse Jéssica Ateira. Confirmando. Está tudo a torcer. Estamos em família. Estamos a tentar. Estrela. 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 Estrela.